Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball pra você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola e poder acompanhar também o campeonato alemão de graça. É gratuito a Bundesliga. Então faz o download, você acompanha a rodada deste final de semana de graça pelo aplicativo, seja o seu celular Android ou iOS. Tenha então o OneFootball aí na palma da sua mão, que é o melhor aplicativo de futebol. Galera, conforme eu falei no vídeo anterior, que a gente fez sobre o tetracampeonato do Flamengo da Copa do Brasil, falar sobre o Dorival Júnior. Falei que ia fazer um vídeo exclusivamente sobre o Dorival Júnior. Então não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de deixar a sua curtida, é muito importante. Então estou aqui cumprindo com a minha promessa que eu fiz aqui pra vocês. Vamos falar exclusivamente sobre o Dorival. Inclusive, é importante a gente falar sobre o Dorival, porém eu vou falar sobre a comissão técnica que é liderada pelo Dorival, tá? Então a gente vai estar acabando falando sobre todo aquele corpo técnico, beleza? Que a gente vai falar do Dorival Júnior, mas é toda a comissão. O auxiliar, que é o filho dele, né? A comissão toda ali do Dorival. Ele não foi bem, né? Inclusive eu acho que ele fez o seu pior jogo com a frente do Flamengo, né? Estou dizendo dessa passagem dele, não do passado lá agora. Essa passagem atual dele. Curiosamente, foi no jogo que ele acabou se consagrando como campeão. Mais uma vez o Dorival sendo campeão da Copa do Brasil, né? Ele que já havia conquistado com o Santos. Conquista com o Flamengo, mas foi o seu pior jogo. Na minha opinião ele fez o pior jogo. Então eu vou aqui pontuar algumas questões que, na minha opinião, fez com que o Dorival fizesse o seu pior jogo. E vamos torcer pra que ele não repie. Ele não vai repetir dia 29. Dia 29 o Dorival vai ser campeão da Libertadores, tudo certo. Mas é importante a gente só pontuar aqui pra deixar registrado. Não haveria a necessidade dessa introdução agora que eu vou trazer pra vocês. Porém, há um vício. Há um vício no nosso dia a dia. Na internet não é diferente. Então é quase obrigatório a gente trazer essa introdução. Algumas pessoas vão falar assim, Muita, não havia necessidade nenhuma. Mas, amigo, há. Por mais que não possa aparecer, há. Preciso pontuar aqui. O Flamengo chegou à decisão graças ao Dorival. Se não fosse Dorival, o Flamengo não seria campeão. Ele vai ser campeão no dia 29. Ele vai pra seleção brasileira. Ele fez o Pedro ter ebola. O Flamengo hoje é o que é graças ao Dorival, tá? A minha crítica que vai ao Dorival agora é unicamente por causa da decisão dele. Beleza? Por quê, galera? O que acontece? As pessoas estão acostumadas ao seguinte. Elas não elogiam quem elas não gostam ou quem elas acham ruim. E elas não criticam quem elas gostam ou quem, assim, elas acham que é bom. Não existe esse equilíbrio. Então eu preciso pontuar pra ter essa necessidade aqui de falar o óbvio. Beleza? Mas algumas pessoas precisam. Beleza? Então vamos lá. Dito isso, galera. Vamos lá. Número 1. Primeiro erro do Dorival Júnior. Mateuzinho no lado esquerdo. O que o Mateuzinho fez contra o Atlético Mineiro no lado direito que foi o suficiente pro Dorival planejar, pensar em colocar o Mateuzinho do lado esquerdo, como meio-campista do lado esquerdo, pra segundo ele na coletiva de imprensa pra dar força ao meio-campo do Flamengo. A partir do momento que você utiliza o Mateuzinho no lado esquerdo, ele é um elo fraco. Ele jamais vai ser um sinônimo de força no meio-campo. Substituição essa, que era mais óbvia precisar tirar o Vidal do que... Só tem uma coisa que era mais óbvia do que o Pedro ia marcar nessa decisão. É o Vidal ia precisar sair. Então essa substituição, o Dorival teve tempo com a sua comissão de pensar no hotel, na concentração, no ninho, onde ele quisesse. todo mundo sabia que o Vidal em algum momento ia precisar sair. Era só saber qual o tempo. Então foi uma substituição pensada. Mateuzinho do lado esquerdo, na minha opinião, foi bola fora. Se o Everton Ribeiro já reclamou que quando trocaram ele de posição, ele teve dificuldade, ele reclamou, imagina o Mateuzinho que já tá sendo a improvisação da improvisação. Então assim, eu acho que ele erra ao colocar o Mateuzinho pelo lado esquerdo. pelo lado direito fosse a utilidade do momento. O lado esquerdo, na minha opinião, ele errou. Um parêntese muito importante. Crítica. É curioso que, youtuber, comunicador, jornalista, torcedor travestido, jornalista, mas tem também, tiktoker, não importa. Quando um técnico faz uma improvisação, Jorge Jesus colocou Rafinha no meio campo, o Flamengo perdeu, Arão na zaga, Paulo Souza botando Marinho contra o Bangu, tava 6x0 no lado esquerdo. O cara é um leão. A crítica, ela vem em um leão. É um leão. Uma enorme crítica. Aí como ganhou, a improvisação do Mateuzinho, que é bizarra do lado esquerdo, o mesmo, vira um gatinho. É um gatinho, mano. Por quê? A crítica, ela é unicamente o resultado, né? Moleza. Assim é moleza, né? Vamos lá, voltando. 2. Davi Luiz de volante caçador. Importante falar o volante caçador. Diferente da substituição anterior, essa precisou na hora ali do Dorival pensar o que vai fazer. Tiago Maia precisou sair, então ele teve a ideia de colocar o Davi Luiz. Inclusive essa tem em gancho com a próxima. Davi Luiz de volante caçador é o pior Davi Luiz que já jogou no futebol, nacional e internacional. O Davi Luiz, ele perde a referência de espaço. Quando o Davi Luiz perde a referência de espaço, ele fica pelo meio do caminho. O Davi Luiz já fica pelo meio do caminho, sem referência de espaço, há 8 anos atrás. Vocês vão lembrar qual é. Imagina agora, então assim, o Davi Luiz caçando no meio do campo, sem limitação de espaço, com deslocamentos altos, médios, não funciona. Não é à toa que o Dorival parece ter percebido e substituir e coloca o Fabrício Bruno. Então para o Davi Luiz fazer uma situação dessa como volante, cara, não é para fazer, substituir o Tiago Maia. Inclusive que é um erro do Dorival Júnior que a gente traz um pouco mais à frente. E eu boto sempre, né, vamos lá, vamos lembrar. Vocês conseguem imaginar como seria o rendimento do William Aron nesse atual Flamengo, fazendo o primeiro homem do meio de campo, trabalhando com 3, tendo que caçar, tendo que fazer várias coberturas, deficiências. Vocês imaginam como é que é? Pois bem. Então o Davi Luiz, para mim, é um grande erro para fazer essa função. O que puxa, inclusive, o gancho do erro número 3. O Dorival Júnior substituiu os jogadores para que eles fizessem a mesma função dos titulares. Erro enorme. O Davi Luiz não vai simular o que o Tiago Maia faz e o tão pouco, muito menos, o Mateuzinho do Vidal. Então ele acaba expondo o jogador a uma função que ele não vai saber fazer. Ele não vai conseguir fazer, inclusive por características, inclusive por as suas questões individuais. Então, para mim, o erro 3, que aí passa, tem sempre o gancho próximo, é ele botar o jogador para fazer a mesma função que o seu antecessor. Erro 4, não mudar o esquema. Ele não muda o esquema. E aí, com isso, ele coloca o Davi Luiz para ser o volante caçador dele, porque manteve o mesmo esquema. Coloca o Mateuzinho numa situação tanto que o perfilamento corporal do Mateuzinho estava equivocado em vários momentos, porque manteve o mesmo esquema por um longo tempo. Demorou demais para mudar o esquema tático. Então, essa insistência nessa questão defensiva do 4-3-3, de apenas os três jogadores marcando, o Flamengo estava perdendo o meio campo, o Corinthians começava a dominar o jogo, o Flamengo não tinha mais volume de jogo. Passa muito pela insistência de manter o sistema. Então, manter o sistema foi o quarto. Quinto erro, inclusive, por consequência de manter o sistema, continuar com os três à frente, Gabigol, Pedro e Rasqueita, por um longo período da partida, no momento que o barco do Flamengo começava a inclinar e o Dorival começa a botar o peso maior, estava afundando, para ele afundar mais rápido. Era para ter mexido, é o quinto erro, ter permitido os três jogadores à frente, que já puxa o sexto. Faltou coragem ao Dorival de escolher quem da frente ele ia botar para a linha mais atrás ou quem ele iria tirar. Era necessário. O Flamengo estava perdendo demais o meio campo. O Flamengo não tinha meio campo. O Dorival Júnior poderia colocar o Hugo Neneca no meio de campo, mas era necessário ter meio de campo. O Flamengo perdeu por completo o meio de campo. Isso influenciou demais ao Flamengo, que passa pelo seu sétimo erro. O Flamengo não teve posse, o Flamengo não teve saída de bola e o Flamengo não teve contra-ataque. Estava fadado ali a uma eliminação. Foi um jogo muito ruim da comissão técnica do Flamengo, porque era mais do que substituir, era mudar a forma de se jogar para você ter mais dinâmicas, para você estar mais protegido, tentar qualquer coisa. o Dorival apenas substitui peças. Então, esse é o sétimo erro do Dorival Júnior. Então, dito isso, esse jogo de sete erros do Dorival Júnior foi uma noite péssima, de escolhas péssimas, parece que deu branco, na verdade, parece que deu branco na cabeça do Dorival e ele não conseguiu raciocinar o jogo. O que preocupa é que ele estava à frente do placar, estava vencendo, então isso facilita com que o treinador tenha a cabeça um pouco mais fria para fazer alterações. Você está vencendo, é muito mais difícil para buscar alguma coisa, porque aí se embate aquele desespero. Mas naquela noite ali da noite da Copa do Brasil, que deu tudo certo no final, deu branco, de fato, na cabeça do Dorival Júnior. Então é isso, galera, falamos então sobre essa noite terrível de tática, de estratégia do Dorival, mas que no final o resultado está com o nome lá gravado, com o nome gravado lá na taça, campeão da Copa do Brasil de 2022, agora com o Flamengo. Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abraço, tchau, tchau.